Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. O grande Papa Leão Magno viveu durante um tempo atribulado da Igreja, atribulado pelas heresias, atribulado pelas invasões barbáricas. Em primeiro lugar, mesmo antes de ser Papa, quando ele ainda era arcidiago, ou seja, o primeiro dos diáconos de Roma, ele fez de tudo para combater as heresias, já se degladiou com as heresias de Nestório, ou seja, durante a época do Concílio de Éfeso, mas ali ele somente estimulava que os bispos cumprissem o seu dever. Depois, quando ele foi eleito Papa, em 440, logo em seguida, ele já começou a combater outras heresias, heresias que vinham do norte da África, como o Pelagianismo, como os Maniqueus, por quê? Porque a África, naquela época, tinha sido invadida pelos vândalos e os hereges vinham para a Península Itálica, mas também outras heresias que vinham do oriente, heresias, a heresia do monofisismo, que terminou sendo condenada no Concílio de Calcedônia em 451. É famosíssima a Carta de São Leão Magno ao Patriarca de Constantinopla, Flaviano, defendendo o mistério de Cristo. As homilias de São Leão Magno são verdadeiras joias preciosas que são objeto de meditação da Igreja inteira durante o tempo do Natal. Durante o tempo do Natal, São Leão Magno é o grande Doutor que ensina à Igreja o mistério da Encarnação, da bondade de Deus que se faz homem, plenamente homem, plenamente Deus, com uma unidade sem confusão, com uma distinção das duas naturezas, mas sem separação. São Leão Magno também combateu os bárbaros. Bom, ali a coisa, já vemos qual é a dificuldade desse grande Papa, inimigos internos da Igreja com as heresias, inimigos externos com os bárbaros, ou seja, aquilo que assolava toda a Península Itálica e todo o Império Romano decadente na sua época. Ele conseguiu deter o famoso Átila, rei dos Hunos, mas o povo de Deus, o povo que deveria ter agradecido a Deus e louvado porque esse santo homem deteve o flagelo de Deus, o castigo as portas de Roma não se converteu, não se converteu o suficiente e anos depois, o castigo de Deus pesou sua mão sobre o povo romano. Genserico, rei vândalo, invade a cidade de Roma, saqueia e é grande a miséria e a destruição. São Leão Magno não poupa os seus fiéis para que eles compreendam. Deus é bom para conosco, Deus nos protege, mas Deus não nos protege de nós, Deus não nos protege dos nossos pecados e do vândalo que está dentro de nós mesmos, nós precisamos bater no peito e compreender, os inimigos são tão mais perigosos quanto mais íntimos eles são. Ou seja, sim, podemos ser perseguidos por fora, mas na realidade só existe um único inimigo que pode nos levar para o inferno, somos nós mesmos, só eu posso me levar para o inferno, o diabo pode atacar, os hereges podem seduzir, os bárbaros podem perseguir, mas somente eu, abandonando a graça e a bondade de Deus que se fez homem, é que sou capaz de me condenar eternamente para o fogo da punição eterna. Então, vamos lá, vamos nos debruçar diante dos ensinamentos de São Leão Magno e confiar enormemente na misericórdia de Deus, um Deus bondoso que nos protege e que quer com a nossa docilidade que nós nos protejamos de nós mesmos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.